A TV Estação 26 do programa Cidade Alternativa está hoje aqui no autódromo Nelson Piquet para fazer a cobertura do evento Campeonato Brasileiro de Som, Tube e Rebaixados, coordenadores Múcio Estáquio e Derson Hassing A TV Estação 26 está aqui no evento de carros rebaixados de Brasília Olha aqui, carro do Hungria, carro do Hungria aqui, você está vendo a best para as associações artísticas Do outro lado aqui o carro do Múcio Estáquio, é o Hungria, um dos maiores rappers do país E você acompanha aqui na TV Estação 26 Sandra, cadê você? Boa tarde, Carol Boa tarde, tudo bem? O que você está achando desse evento? Nossa, maravilhoso E as vendas do produto do Múcio Está um sucesso E agora com o Fábio Fábio, fala um pouquinho para a gente sobre a sua associação, sobre a sua entidade Nós somos uma entidade, uma associação de proteção veicular Já estamos no mercado há 11 anos, trabalhando nesse segmento, entendeu? E estamos trazendo uma filial de Belo Horizonte para Brasília E já estamos há dois meses aqui, muito empenhados e já bastante conhecidos aqui no mercado Estamos aqui com o Eduardo Bassos, ele que é o dono e fundador da Best Produções Artísticas Eduardo, fala um pouquinho da Best para a gente Cara, a Best hoje é uma... começou com uma empresa Hoje é uma família, eu digo É uma família onde a gente só tem irmãos Esses irmãos que eu digo é a Hungria, Pacificadores, o Misael, Raita, Lupe, Crespo e por aí vai E hoje, graças a Deus, a gente está aqui no evento e estamos recebendo um carinho muito bom da galera O pessoal abraçou bastante a Best Como que você chegou até esse ponto, até essa fama? Você que começou de baixo, com a Hungria, hoje é um dos maiores nomes do Brasil Cara, eu não digo fama, eu digo reconhecimento, né? Para ser sincero, nem eu sei Eu sempre trabalhei com muita humildade, muita fé Sempre respeitando as pessoas, eu acho que o segredo está aí Fé, humildade e respeito, né? E muito amor, né? Pelo que eu faço E os artistas sempre te procuram para você produzir? Ô Eduardo, me produz Graças a Deus, sim Hoje a gente tem de produtor musical o Neguinho, o Pacificadores, que está até aqui A gente está com uma equipe legal Tem muita, muita procura O pessoal sempre está procurando Eu tenho uma satisfação, é muito, como posso falar É um privilégio muito grande ter esse reconhecimento, né? Ter essa procura Hoje eu fico muito feliz disso E tem uma coisa para dizer Ano que vem tem Artista Novo chegando Ano que vem, em janeiro, a gente vai divulgar novos nomes aí Qual o recado que você dá para quem está nos assistindo E está ingressando no meio da música? Cara, nunca desista do seu sonho Seu sonho é ser cantor Seu sonho é mexer com música É ser empresário Vá em frente, siga em frente Que não tem como dar errado Se você acreditar no seu sonho E colocar Deus em primeiro lugar Vai dar certo Foca! Programa Cidade Alternativa Da TV Estação 26 Está aqui no Autódromo de Brasília Com o Mi e o Neguinho Pacificadores aqui Sucesso total no Brasil Fala um pouquinho sobre a sua trajetória Como é que vocês iniciaram a carreira Teve muita dificuldade? Não, não A dificuldade foi no começo só, certo? A trajetória foi longa Muitos anos de correria Atrás do rap nacional Mas graças a Deus Estamos até hoje Firme e forte sobrevivendo Pode crer? Fala um pouquinho Hoje sobre a trajetória Hoje Ele falou um pouco Sobre o início Como foi a carreira Em vocês e agora Hoje em dia A caminhada no rap Eu acho que se torna Bem mais fácil Do que antigamente Hoje a gente tem As redes sociais A gente tem o Youtube E antigamente A divulgação que a gente Tinha com o rap Era tipo CD Fita Então era mais difícil Do trabalho da gente Chegar em outras localidades Hoje em dia Com a internet Eu acho que facilitou Bastante o trabalho Da gente Que é da música Entendeu? Estamos aí na correria Vocês vão lançar Música nova É isso? É A música de trabalho Saiu agora A música nova Com participação Do Raitan Misael E o nome da música É a Beste Saiu dia 6 agora Semana passada E está aí trovando Até umas horas No Youtube Graças a Deus Está indo bem É isso aí Pacificadores aqui Na TV Estação 26 Sandra É com você É isso aí Matheus Moura Ainda continuamos Aqui nesse show Maravilhoso Que é o campeonato Brasileiro De som Rebaixado Do autódromo Nelson Figuete E nós estamos aqui Com o Nerd Ele vai falar um pouco Desse evento O que ele está achando Boa tarde Nerd Boa tarde O que você está achando Desse evento O evento está muito bom Estamos aqui Com o locutor Newton Ele está comandando Hoje o evento Aqui Do Brasília Motor Show Fala um pouquinho Desse evento Para a gente Pois é Esse é um evento Relativamente antigo A gente já faz Há vários anos E é um evento Que reúne Uma galera Diversificada Som automotivo Encontro de carros Antigos Manobras radicais Pilotos de drift Então é um evento Já consolidado Que já vem acontecendo Há vários anos Aqui em Brasília Em todo o Centro-Oeste A gente já acompanha Esse tipo de evento Estamos aqui Com o De Som Racing Ainda continuamos Nesse evento Maravilhoso Que é esse campeonato De Campeonato de som Rebaixado E show de manobras radicais No Brasília Motor Show O De Som Gente Que é um dos pilotos Show de bola É o piloto Da Anaconda Fala um pouco Sobre esse evento De Som Então esse evento A gente trabalha nele Já há muitos anos Já vem fazendo Esse trabalho Para trazer os jovens Tirar eles da rua Ter esse incentivo No lugar seguro Todo amparado Seguro de segurança Aqui no lugar seguro E eu já estou Há mais de 20 anos Há quase 30 anos Já no mercado Fazendo as atividades Já vou para 402 eventos Da minha vida TV Estação 26 Está hoje aqui Com o Múcio Eustáquio Está aí famoso No Brasil inteiro E a razão dos corações Quem é apaixonado Aqui né Múcio Fala um pouquinho Da sua carreira Para a gente Pois é Eu já tenho Mais de 25 anos De carreira Nesse segmento Sou tricampeão De drift Eu sou Um dos poucos Andar em duas rodas Em carro de corrida E estamos aí Faço um pouquinho De tudo aí Beleza Um prazer Muito obrigado Você ter vindo aqui Prestigiar o nosso evento Falou satisfação Estamos aqui Com um dos pilotos Com o Perereca Boa tarde Perereca Boa tarde O que você me fala Desse evento de hoje Bombou Muita gente Um evento muito bonito Muito piloto Estou muito feliz De estar aqui Eu sou de Anápolis Goiás Estamos aqui Com o Barley Que está assistindo Esse evento maravilhoso Barley Fala um pouquinho É lá do Goiás A gente veio especialmente Para assistir esse evento Que é show de bola Participar também Participar também Fala um pouquinho Barley Sobre o evento Então hoje nós vimos Prestigiar O aniversário do Múcio E quem ganha um presente É nós Porque assistir ele aqui Na pista É sem Sem lógica O cara manda demais mesmo E sempre que tem evento A gente vem No quarto show Porque teve esse ano Todos a gente vem E vai vir sempre É isso aí Forte abraço para a galera E o Derson Está de parabéns O evento É isso aí Estamos aqui novamente Com o Derson Racing Que é esse aço de carros Aqui no Brasil todo Né Derson E a fama aí Como é que está? Rapaz A gente vai adquirindo Cada vez mais um pouquinho Os trabalhos vão Se fazendo Vai enchendo E o povo vai gostando E a gente vai cada vez Ganhando espaço E esse astro aí Do seu lado? Esse cara aqui Sem comentário Eu falar dele hoje Esse cara aqui Eu e ele Começamos juntos Um trabalho em Brasília Que foi O show de manobras No automobilismo Fazer a coisa acontecer Dentro do Autóquio Internacional De Brasília Quem começou fazendo um show De verdade Dentro do Autóquio de Brasília Foi eu e esse cara juntos Tomamos essa decisão De trabalhar juntos Fazer esse trabalho Dentro do Autóquio de Brasília Ele é o Mais É Conhecido como Homem Bomba Inúmeros trabalhos Não só no Brasil Afora aí Explosões nos caminhões Da Fórmula Truc Como as explosões Que acontecem também No Quarta Show Esse cara foi meu sócio Até hoje No Quarta Show Meu parceiro de coração E veio hoje Visitar a gente aqui Veio de Aracaju Passar um dia com a gente Prestigiar esse evento E é uma honra minha Fazer uma reportagem E falar desse cara Você vê lá do nosso Nordeste Nesse evento maravilhoso Aqui na capital federal É isso? Correto É um evento que já virou Uma tradição Em Brasília E no Brasil O evento automobilismo Ele tem tendência a crescer E estamos pedindo Para as autoridades Para ajudar no autódromo Para reerguer isso aqui Porque isso aqui É o Palácio da Velocidade Então a gente quer Que isso aqui Volte a ser o que era antigamente Como você vê Você e o Desson Que foram um dos precursores Do início Da corrida de carros Como você vê hoje Eu vejo hoje Que está havendo Um grande descaso Entendeu? Apesar do Desson Estar lutando Tremendamente Para manter o automobilismo As autoridades Estão fazendo pouco caso Do autódromo Porque isso aqui É o Palácio da Velocidade Qual o seu recado Para as novas gerações? As novas gerações É o seguinte Não acelerem na rua Procurem o autódromo Procurem o Desson Procurem os eventos De manobra Que tem aqui dentro Arrancada Que aqui é o lugar certo Para acelerar o carro Não nas ruas Obrigado Obrigado Desson Obrigado a vocês Tamo junto TV Estação Tamo junto TV Estação 26 Está aqui No autódromo de Brasília Com nada mais Nada menos Ele Misael Boa tarde rapaziada Boa tarde rapaziada Tamo no clima já Misael Fala um pouco Da sua carreira Para quem está nos assistindo Cara A história é longa Mas resumindo É Tem um grupo Que está aí Meus irmãos Estão aí também É de casa Grupo Pascadores Eu e Misael Venho desse grupo Tá ligado E aos três anos De lá pra cá Desde lá pra cá Eu faço carreira solo Sigo carreira solo E graças a Deus Está dando tudo certo Hoje Hoje mais um espetáculo Para ser concluído Daqui a pouco E é isso aí Brevemente Resumindo É isso aí Tá ligado Misael é Fruto do Pascadores Como você chegou No auto da sua carreira Hoje Reconhecido no Brasil E teria amado Pelas pessoas Cara A sensação é É única Não dá pra Dá pra descrever Com palavras Tá ligado Só tem a agradecer A gente tem que agradecer Por cada detalhe E esse é um detalhe muito importante Pra gente Que é Do ramo artístico Tá ligado Só tem a agradecer Imensamente E as suas agendas de shows Cara É Esse mês de dezembro Aqui a gente está encerrando Acho que essa semana Que vem tem mais dois shows Pra fechar o ano Pra gente já Começar a planejar 2020 Graças a Deus 2020 já tem muita data fechada E é isso Vamos pra cima Degrau por degrau Tá ligado TV Estação 26 Aqui agora Com o Aitam Ele que acabou de descer do palco E vai falar um pouco Sobre a carreira dele Como ele chegou no auge Do sucesso Aí tá bom Boa tarde Prazer é mesmo Estar aqui com vocês Graças a Deus A gente vem representando O Rap Nacional E sem dúvida nenhuma O Street Federal Tem sido a nossa maior casa Onde a gente vem E é muito bem acolhido Pelo público A gente acabou de cantar Aí o nosso sucesso no palco O Portado da Favela Tá em todos os lugares do DF Todas as quebradas Assim como pode dizer Estou muito feliz com o resultado Queria deixar um abraço A Best Produções Que é a minha família daqui Todos os MCs da Best Produções Da Senna aqui do Distrito Federal E especialmente Para todos os fãs Que vem divulgando o nosso som E vem levando a gente Para todas as quebradas Fala um pouco E agora Você que está no auge Da carreira Da fama Como é Você está no auge Da fama É muito gostoso Ver o resultado A nossa música A gente compôs em casa Compôs ali no estúdio Tá na boca da galera Ver que tocou as pessoas De alguma forma Na realidade É só agradecer a Deus E a todos que vem Levando o nosso trabalho Para frente Manter a humildade No chão E bora trabalhar Que vem muito mais sucesso Por aí Blacklandia Tem fit com o Rio Tem com o Pacificador Tem com o Misael Para vir por aí É um pouco do spoiler Que eu posso dar Para 2020 Qual é o recado Que você dá Para quem está iniciando Agora na música Mantenha seu foco Independente De onde você esteja Ou quem você é Deixe a sua vaidade De lado Deixe a sua energia Negativa de lado Foque no seu trabalho Vai em frente Não escute as pessoas Que te falam não Certo? Respeite seu pai Respeite sua mãe Respeite sua família E as pessoas que te apoiam Porque esses são poucos Certo? E que Deus abençoe seu caminho Mantenha sua fé Que um dia você chega lá Agora nós estamos Nós estamos com o Luper Que ele é cantor de hip hop E aí Luper Tudo jóia? Tudo certo Tudo certo Alô Brasília Bom demais estar com vocês O que você está achando Do evento? Ah É a segunda vez Que eu toco nesse evento Sempre maravilhoso Estar com essa galera Brasília é foda Sempre recebe a gente Com muito calor Muito carinho E estamos juntos É isso aí Fica a vergonha De respeitar Que te criou Com o Caio Com o Caio Tá bom O Felipe Mas a gente É certo Vai servir E essa geração Assim Sinerela Não foi tendendo Esses moleque Dovo Inspirado Na zumbela Outro Está na goela Depois é bola pra mim Depois é bola pra mim Chafar Depois é bola pra mim Depois é bola pra mim Depois é bola pra mim De chafar, fumar Depois é bola pra mim Depois é bola pra mim Depois é bola pra mim Salve família, salve família Que bagulho doido, hein? Buscou na tia, virou fã Já virou, papo de uísque Mente no lugar E nem risco com dançou A de ônibus Eu sou o rei lixo Na boca ali Em casa, salva outra manhã Salva outra manhã Eu sou o rei lixo Eu sou o rei lixo Eu sou o rei lixo Muto som, vai Entra a dona aqui na tia Eu tenho a baixa e solto o mar Azar, o vinte é de playboy E eu sou o rei lixo Vocês, vocês E as atenções São voltadas para mim Pra vocês Sorte, mezeria, topo, ferro na cidade Avinza que hoje a noite tá longe do fim Na vida em casa, vim, plecaria, vai E as atenções foram as voltadas para mim Sorte, receia, topo, ferro na cidade Avinza que hoje a noite tá longe do fim Na vida em casa, vim, plecaria, vai É isso aí, a TV Estação 26 Programa Cidade Alternativa Está aqui no Autódromo de Brasília Eu estou aqui com o Felipe Ele que é de Jardingá, em Lusiânia Vai falar um pouco sobre essa fera Que eu acabei de andar no carro É uma loucura, mas é uma loucura boa A adrenalina é boa Boa tarde, Felipe Boa tarde, meu amigo Tudo na paz? Tudo certo Fala um pouco sobre a sua história Como que você começou Fala um pouco da sua trajetória Tem oito anos que a gente tá nesse evento automobilístico Nós estamos do Jardingá Tem uma equipe já que a gente já temos ela Engadrift, o nome dela E tá aqui, a fera aqui tá afiada Graças a Deus É o evento do Estação, tá de parabéns Sempre bem organizado, bem feito E tamo aí pra somar com a equipe do Engadrift O piloto Jordan Isso mesmo Tá fazendo, ó Uma manobra radical aqui na pista E agora ele vai falar com a gente Nesse momento A adrenalina é demais E ano que vem tem mais E dia 15 também, né, Jordan? Dia 15 estaremos em Sobradinho Fazendo um mega evento lá E compareça, galera Que vai ter carona radical, viu? E é isso aí E a adrenalina? Cara, olha aqui, ó E olha que eu tenho muito tempo, né? Só que é muita responsabilidade Graças a Deus Os carros são todos preparados pra isso Tanto pra mim Quanto pro carona radical Então, vale a pena demais Você vir aqui assistir E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Obrigado.